O misterioso canal de ASMR ficou mais profundo e bizarro. Eita, caralho, o dono da ASMR piorou, mas... Porra, mas ele foi excruído? Ele excruiu o canal? Ah, não sei. Ó, meu canal de corte tá aí na descrição, se inscreve. E aí, galera, só pra avisar pra vocês que isso aqui é a segunda parte de um vídeo muito interessante que a gente fez uma busca do canal que acabou. Eu não vou liberar agora o spoiler ainda, porque se você não viu a primeira parte, vai lá ver ela, sério, vale a pena. Ô, deixa eu falar um boi pra vocês. Por que você não se inscreve? A gente tá chegando a meu inscrito, pô. Escreva aí, vá. Não fica com preguiça, seu desgraçado, vai lá ver. E depois volta aqui e termina de ver, que eu tenho certeza que você vai querer ver essa segunda parte depois que ver a primeira. E eu quero avisar pra vocês que tem um vídeo meu com o bife no canal dele. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tenha uma olhada lá. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu gravei o react desse vídeo, é bom, é bom. O vídeo é bom, é bom. Engraçado pra vocês e tá muito bom. Joga aí essa legenda ali, ó. Clica ali, aumenta em seu. Aí bota ali o zin react na frente do YouTube que aparece meu vídeo. Ele tá aí no cartãozinho na direita pra vocês não perderem ele. Bora pro vídeo. Eu não vou fazer muito suspense, eu já vou soltar direto aqui. Aparentemente, o que rolou foi que aquelas lives que ele fez pra arrecadação de dinheiro... Ele roubou dinheiro. Ele tem supostamente feito a live, ganhado algum dinheiro. Eu duvido, eu duvido, eu duvido. E depois, cansou de fazer ASMR, aparentemente. Nem de real. Nem de real. Men... Não sei, mas ele desistiu de fazer ASMR. Então tem muita gente que ficou brava com ele por causa disso. Então tem aqui outras pessoas. Pegou o dinheiro e vazou. O desgraçado é um gênio. Aí, aí não é meu dia, ó. O bônus pegou o dinheiro do microfone e caiu fora? Por que o cara não fala como se ele tivesse arregatado um... Arregatado? Não, o cara ficou milionário. Pra quem não sabe, microfone é caro pra caralho. Não, ainda é mais bi não. Microfone... Bineural. É binaural ou é bineural? Acho que é bineural. Binaural recording. Oxi, cadê? Mano, tá... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... Oxi, agora é pronto. Microfone. Bineural. Não é bineural, não. Que neurônio é no cérebro. Binaural, cara. Binaural mesmo. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Oxi. 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 Não, cadê? Nem aparece, mano. Nem aparece. Tá aparecendo os outros. Tá aquele lá que parece uma rola. Que o Leon ficou triste. Esse dia foi foda. E pra caralho. Mas fiquei com dó. Ah, ah. Tá porra! Não, ele poderia arrecadar pra caralho. Ele não comprava nem com a porra. Ele poderia arrecadar muito. Que ele não comprava nem com a desgraça, mano. Oito mil e trezentos reais. Oito mil e trezentos reais. Ah, tem um de ser mil. Um de vinte e cinco mil. Vinte e seis mil, praticamente. Que eu boto 11 reais, mas fica vinte e seis mil. Mano. Mano. Se eu mais pegar esse dinheiro e pagar a igreja viva. Então, duvida que ele tenha arrecadado dinheiro só fazendo uma live no YouTube. Se for assim, eu vou começar a fazer live. Não, mano. Mula, meu Deus, velho. Tinha um potencial do caralho. Só com o ASMR dele que eu conseguia relaxar. Provando aí. Caralho, lanchando trem, né? Só conseguia dormir com o Donald. Esse cara tá até hoje sem dormir. Imagina. Esse cara tá virado desse então. E aí chega um cara aqui. Sobre o Donald tem uma teoria. Ele suspendeu o canal e deixou como fim. Para acreditarem que ele foi embora. Aí com o dinheiro do microfone, ele vai melhorar a qualidade do canal. Aí, ó. O que mesmo é tudo, né? Mano, o maior hater é o amigo dele que ele gravou junto, mano. Só um canal de ASMR e tinha muita gente que acompanhava ele. Era uma criança fazendo ASMR, mas tinha muita galera. Para fechar os comentários... Ah, louco, tu botou esse comentário. Eu perdi as estribeiras que eu não consegui me segurar. De 0,21 a 0,27, quando ele balança o perfume, dá para ver as tetas dele balançando. Chegou de cru no metrô. Mano, por quê? Mano, por quê? Por quê? De 0,21 a 0,27. Pior que dá para ver ali mesmo. Eu esperei um mês para ver o que ia ficar nessa situação. E um mês é muito tempo. Mano, eu tenho medo. Eu tenho medo do YouTube. Vamos ver a quantas anda o canal do Donald. Também quero ver. Calma aí que eu já vou te mostrar. Tira esse canal ruim. Esse canal é uma merda. Esse canal aqui, não vejam esse vídeo aqui. Não vejam. Donald. Aqui, perfeito. ASMR, McDonald's. Oxi. O que é aquilo? É, tá. A vida vai vomitar. Eu vou tapar isso aqui. Como é que eu tapo isso aqui? Vamos dar uma olhada para ver se tem algum do Donald separadamente. Não, mas o Pedro está pegando muita view. É que agora que acabou, o Donald, não resta ninguém. Todo mundo foi para o Peter. As últimas imagens existentes. Nossa, ele era muito galã. Olha só, ele só tinha 20 mil na época que eu fiz o meu vídeo. Saudade desse homem. Vai pegar na minha mulher. Na minha mulher não, na minha teta. Eu vou gravar o especial. Essa mão. O pior é que o Donald já era, cara. Eu acho que eu falo nesse vídeo. Fala, fala. O Donald comentou esse vídeo. KKKK, tamo junto. Eu nunca tinha visto. Vou dar like aqui, velho. Ela lanchando o quarto na Netflix. O cara caiu. Aí, ó. Meu heró não usa capa. Ele ficou me bananando. Você vai ser merda lanchando. Tu vai ter só o do Player 2 que fez remake. Ó, lixo. Caralho. Caralho. O que eu quero com uma mulher? Ah, não, não. Corta. Censura. Desvida. Bota o Face. Por favor, me perdoem pelo barulho da pista com carros e motos. Não tinha outro lugar pra eu gravar. A pessoa foi lá em Orlando na pista da NASCAR pra começar a lanchar, tá ligado? Pit stop do Fórmula 1. Tudo bem. Não. Ah, eu tô abrindo aqui. Não tenho dó na da ASMR, então estamos três. O que eu quero com isso? Cadê a abertura pica, lanchando três? Aparecia a rua, aparecia o céu, tá ligado? A ASMR português comendo fine. O cara tá... A carinha dele. Meu Deus. Mano, que tabi... Ô, mano, que tabi horrível, mano. Meu Deus. Meu Deus. Comida de pobre, durma bem. Pô, mano, tranquilo. A viagem é um restaurante. Durma, kkkk. O que que ele tá bebendo só um copo d'água? Mano, essa tabi. Essa tabi, mano. Eu vou botar o Natan bebendo água. Vê aí se Natan bebendo água. Pode olhar, Natan. Pode olhar, Natan. Ah, água. Essas duas coisas. Dá pra gente ver o que mais ele gostou, que eu invento na hora. A versão só de chapela. Ted, Whindersson Nunes, Luba. Aí, ó, Luba, fica ligado. Ah, ele era escrito no Nilson, saiu de papinho. Dá pra gente ver as coisas que ele andou gostando. A ASMR, caixa de supermercado. Ele ainda tá vendo coisas de ASMR. Ele ainda tá usando o canal. Ele só não tá postando. Foi por aqui que eu... Foi aí, parou. Foi, parou aí. Ah, não, não. Leandro! Não. Vem aí, JF. É o canal do The Boys lá? Eu acho que esse é o... Ah, do The Boys. Puta que pariu. O The Boys existe, hein. Vlogs, jogos e futebol. Mano, o que tem... Desafio vocês comerem sal com açúcar. Aí, porque não foi eles não. Não foi eles que fizeram esse desafio, não. Não foi não, mano. 20, 20, 20... Tem 15 inscritos. E a galera comentou. Mano, eu tenho 40 mil. Se eu falar perguntem aí pra eu fazer um... Eu vou fazer 50 mil. Foi uns 50 mil. Faço perguntas pra eu responder. É bom que 10 pessoas perguntam. Uma pergunta... Pergunta, pergunta. Faz uma pergunta e o resto fala. Ah, Leozinho, tu é calvo. Ah, Leozinho, tu é brocha. Ah, Leozinho. Tipo... É tipo... 5 pessoas perguntam, o resto é ofensa. Ele é Mengão, ó. Ele é Flamengo. E dois inimigos, ó. Mengão e Internacional. E aí, sai no muu, sai no muu. É tipo... Caralho! O cara tá com metade do sal da mesa. O cara devia ter uma... Olha aí. Oh, mas é bom, mano. Mas é bom desafio. Aí tem açúcar pra caralho e sal. Malava... Malava... Malava lente. Caralho. Malava lente de sal. Olha o outro lado. Meu Deus, os caras não conseguem. Olha aí. Estão soltando mais da mesa. Cego pra cara. Não, é cuspir, porra. É um desafio. Galera... Mano! A fazerem o desafio do sal e gelo. Isso é perigoso. É perigoso. Imagina ele pegando esse bengócio de sal e batendo assim no ouvidinho, assim, ó. Chacoalhando. Binaural. Caralho, o Donald virou o Everson zóio, velho. Ele podia fazer desafios ASMR. Beleza, galera. Peguei aqui o sal com gelo aqui. Passa pra cá, passa pra cá. Coloca o sal aqui na minha mão. Tá começando a doer, tá começando a doer. Os caras tão fazendo ASMR. Ai, caralho. Não, isso aí já tá parecendo ASMR, mas isso... Ó, dá pra ver? Não. Mano, desafio vocês a entrarem numa casa abandonada e terminar esse vídeo lá. Caralho, ele não vai fazer isso. O cara saiu do ASMR pra tentar ser preso, mano. Esse é o objetivo dele agora. Que isso? O Bob, ele amou coelho com o Bob. O Bob, ele amou coelho com o Bob. O Bob, ele amou coelho com a pimenta? Oxe, sim. Ah, não, ele vai comer pimenta. Não, ele começa a fazer sim. E é exatamente o que eles vão fazer. Abandona... Não, eles vão comer meia. Ah, mas essa pimenta é suave. Uma vez eu comi cinco dessas. Você quer superar ele? É isso que tu quer superar? Essa é suave. Não, não. Na hora foi... Ele tá com toda vantagem. O cara tá com toda vantagem, mano. Agora vem uma parte que eu vou ter que explicar pra você separadamente, porque eu também não entendi muito bem o que aconteceu. Mas lembra daquele canal que eu mostrei na primeira parte, que tinha, tipo, os vídeos das coisas mais feias do mundo? Então, quando acabou o vídeo do Donald, passou direto pra esse vídeo das portas mais feias do mundo? E o primeiro comentário era o do Donald, e dizia o seguinte... E aí, descobri que você não é o cara da foto. Essa foto é do Google de um menino de 15 anos que já morreu. Seu mentiroso. E pare de zoar, meu amigo, senão ele vai te processar por direitos autorais. Caralho, esse João Zoeira, ele deu gostei, mas ele... Tem toda uma foto de morte, de amigo e coisa. É, caralho, Donald, a gente tem uma backstory. Mano, meu canal favorito é o ICMR, velho. No meio da madrugada, sem dormir. É o mesmo, caralho, ó. Se você apagou o privol da ICMR, seus 30k de fãs vão ficar puta e tristes, mano. Pelo ICMR de Deus. Não, pelo amor de Deus. Eu tô doido. O cara tá todo. Investigamos a casa mal-assombrada, vlog 1. E a descrição é... Galera, fazer esse vídeo foi tenso. Nós dois ficamos com muito medo. Ô, Donald, ICMR, velho. Ou você é louco por ter apagado o privado seus ICMR. Você vai me aguardar todos os seus 30k, ok? E eu sou um deles e vou continuar comentando em todos os vidros. Os vidros que você postar. O legal é que o canal dele novo parece que tem uma plástica mal-assombrada, né? Primeiro ele invadiu, agora ele vai investigar. E depois a casa mal-assombrada tinha alguém. É... Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos lá. Essa casa é muito assustadora, velho. Então a gente vai entrar agora. Essa casa é muito assustadora. É... A música! Tá ouvindo a música vindo aos poucos. Peraí, me dá a luta ainda que eu tô... Tenha cuidado com a gírica. Que... A gigantesca cabeça da minha pica, mano. Tu não sabe, meu Deus. Meu Deus, na moral. Tenha cuidado com a gírica. Que... Que... Essa assustadora. Ele fez tipo tu antigamente. Ele botou o pílodo e não tapou a palavra. Eu tô muito cuidado com o cobra, porque aqui pode ter muita cobra. Mas a casa, velho. Virou um matagal. Né? Cara, é épico o vídeo. Ah, ali no canto ali, ó. Tendo recomendado aqui, ó. É o vídeo do Tropia. Ou é do Topia. Não sei. Eu sempre confundo os dois. Sobre Don't Hug My I'm Scared. Esse vídeo é muito bom. Eu assisti... Meio passado, se eu não me engano. Né? Tem uma peixação escrita FDP na parede. É isso mesmo. Vai saber. Satã. Satã. Que isso? Caralho. Um coelho. Não dá pra ouvir o que ele tá falando do carro da música. É, dá mesmo. Oxi. Caralho. Ah, não tô falando, velho. Ah. Que tá começando a criar uma plot da casa abandonada. Né? Acho que isso aqui era pra ser um banheiro. Um super pra banheiro. Era pra ser um banheiro, né? Um estudante de arquitetura analisa a casa abandonada. Aqui era um banheiro? É, segundo a planta, Rafael. Tô olhando aqui, é pra ser banheiro sim. Daí tem esse ferro e dois pauzinhos. Oxi. Ele tá analisando a estrutura da casa agora. Ele é muito foda. Olha só. Caraca. Caraca. Que picheu falando. Caraca. É craaca, mano. É craaca. Isso aqui, na planta, não tem essa porta aqui, não. Essa porta que é escrita craque aqui. Pra onde é que será que... Que quarto será que tá essa? Ah, craque, né? Caraca. Meu Deus do céu, sai. Uma porta topou em meio. Achei que era uma cobra. Não, 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 não. Caralho. Tem até uma pimenta aqui. Ó, a plot ali, ó. Falei, ó. Lembrando o que aconteceu no último vídeo. Pra dar aquele recall pra galera assim. Tá um cheiro de hortelã do caramba aqui, né? Oxi. Mano, eu adoro a cena que eles param no bruxo de Blair, assim, com a câmera em cima, assim, do nariz dela. Tipo assim, ó. Tá um cheiro de hortelã aqui, cara. Olha só o que tem aqui, ó. Cuidado. Cobra e coisas ruins. Não sei se... Aquele filme de terror que os caras invadem, tá ligado? É a casa. Olha aqui, ó. A galera assina aqui, ó. Cobra e coisas ruins. Nada suspeito. Eles terem ido numa casa assombrada. Eles juram que tem cobra. Eles mesmos dizem que não tem cobra. Que eles não encontraram ainda uma cobra, mas que eles acham que tem na casa. E aí tu olha uma parede descuidada. Tem um aviso. Cobra e coisas ruins numa letra de criança. O que o Voldemort significa? Cobra e coisas ruins. É verdade, pô. Tu embaralha Tom Riddle e forma cobra e coisas ruins. Aí ele vai virar aqueles canais de contaminar a caixa d'água. Próximo vídeo é contaminar a caixa d'água da casa mal assombrada. Muito medo. O por favor dele é tipo, por favor, queira. Não dá pra te ouvir com a música, dona. Alto pra caralho. Alto pra caralho. Que três. Acabou o vídeo. Acabou. É o próprio Donald, ele deve ter privado tudo. Ele não deve ter apagado. Se ele não se prestou pra apagar o canal, eu acho que deve querer dizer alguma coisa aí. Então, pelo amor de Deus, Donald, volta com os vídeos da SMR. De repente volta com os desafios da SMR. Ou pelo menos tá dando um vídeo explicando por que desistiu de fazer os SMR. Tem muita gente se perguntando ainda sobre isso. Mas aí, quem ficou interessado nos vlogs do Donald invadindo casas, que ainda não foram terminadas, dá uma olhada lá. Ah, o comentário foi desativado. Um beijo e até a próxima semana. Tá foda mesmo fazer vídeo, hein? Pelo menos ele volta. Pelo menos ele... Ih, tomaria hipólio do próximo vídeo. Não, não veja, por favor. Não veja. Oh! Oh! O canal de cortes. Tá na descrição e tá aparecendo aqui um vídeo. É de quem mesmo? Que eu não lembro mais. Tá aqui, ó. O vídeo da SMR do Leozinho, que o Leozinho fez. E vídeo esse aqui do iceberg do blusão. Acho que é isso. Tomara que eu lembre de botar dessa vez. Foi.